E aí pessoal, sou Davidson Abreu, eu sou policial, eu sou escritor e hoje falar um tema aí bem polêmico que é pena de morte. Muita gente fala sobre a pena de morte e nós vamos discutir isso daí rapidamente, de uma forma simples. Deixa o seu comentário aí, faz a sua crítica, participa, vamos debater, vamos falar sobre segurança pública, vamos quebrar as falácias aí sobre esse assunto, as ignorâncias de nossos políticos e as espertezas. Nesse meu livro aqui, o Tolerância Zero, eu falo sobre um monte de coisa, tanto do programa de Nova York, como também da nossa situação da segurança pública, mas não toquei no assunto pena de morte. Isso daí talvez fique para um próximo livro, meu. Dá um clique aí, dá um like e segue a gente no canal. Pena de morte, a pena de morte é muito antiga. Aliás, houve épocas em que praticamente a pena de morte no mundo servia para quase qualquer crime. Não era comum a pena de prisão. As penas eram de castigos corporais, ou trabalhos forçados, ou a escravidão. A prisão, ela servia para segurar até o julgamento, até a aplicação da pena. Então a pena capital, a pena de morte, ela é usada para vários tipos de crime, dependendo aí da época e do país. E tudo vai evoluindo. Ainda há vários países que utilizam a pena de morte. No Brasil, há sim a pena de morte. A Constituição, ela autoriza a pena de morte em caso de guerra. É muito justo. Guerra é uma situação crítica, é uma situação extrema. Mas o que as pessoas falam sobre a pena de morte no Brasil? A nossa revolta, ela é sobre a impunidade e não sobre o tipo da punição. Mas fica difícil da gente ter esse discernimento. Então a gente fica revoltado e justo. É muito justo essa revolta por causa dessa impunidade que vemos. Vemos criminosos soltos, criminosos com vários antecedentes aí, rindo na cara da sociedade. Então por isso nós vamos ao extremo e queremos a pena de morte. Nessas, muita gente se elegeu com esse discurso. Muita gente, muito deputado aí se elegeu com esse discurso de pena de morte. E pasmem, até vereadores e prefeitos tinham esse discurso. Então vamos desmascarar isso. Não estou falando que sou contra a pena de morte, nem estou falando que sou a favor da pena de morte. Eu torço para que o criminoso se arrebente. Entrou em confronto com a polícia, ele tem mesmo é que receber o que merece. Que o diabo o carregue, estando lá o policial em legítima defesa aí no uso de suas atribuições. Mas agora nós vamos falar da parte técnica para não sermos enganados, não cairmos no canto da sereia. O vereador e o prefeito que falam isso, ou eles são muito ignorantes. Esse cara já não merece mais voto de ninguém pela sua ignorância. Ou eles são muito inteligentes. Tinha um, tinha um aí, que foi a presidente de uma associação da polícia militar. Ele foi, conseguiu ser eleito. Quando foi eleito foi uma decepção. Foi do partido do governo, do PSDB, depois mudou de partido, não conseguiu mais ser eleito. E uma vez eu tive a oportunidade de falar isso na cara dele. Quando ele veio com esse papinho de pena de morte, ele é formado em direito. Era policial e formado em direito. E veio com esse papinho aí, que esse papo só serve para ganhar voto. Na época ele era candidato a deputado estadual. Estava ali. Beleza. Primeiro que, se for cargo executivo, ele não tem esse poder. Exceto o presidente. Mas se for um prefeito, ele não vai ter esse poder. Nem um governador. Porque as leis penais, elas são feitas pela União. Muito menos um vereador. Agora chegando ao deputado, ou senador, ou até o próprio presidente. É quase impossível você conseguir a pena de morte no Brasil, a pena de trabalhos forçados ou outras penas corporais. É quase impossível. Porque isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Cláusulas pétreas só podem ser ampliadas em seus direitos. Então, para que isso ocorresse, primeiro, teríamos que ter uma outra Constituição. Em um país normal, uma outra Constituição é uma coisa também quase impossível. Os países como Inglaterra, Estados Unidos, suas Constituições são centenárias. Aqui no Brasil pode até acontecer. Porque geralmente você faz uma outra Constituição quando o país muda de regime. Mas seria quase impossível. Mesmo que alterasse a Constituição, o Brasil já assinou tratados internacionais na qual os países que o assinaram, eles concordam em não instituir a pena de morte. Então, já seria outra dificuldade. O Brasil teria que quebrar acordos internacionais. E isso tem uma resposta negativa, principalmente perante a ONU. E sempre foi e ainda é interesse do Brasil ter uma cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU. Então, pessoal, não acreditem nessa história. Essa história é para ganhar voto. Ninguém vai por isso lá. Ninguém. Se pusessem e se conseguissem lá colocar para votar contra a pena de morte. Senhores, qualquer coisa ligada à segurança é uma dificuldade imensa de ser aprovada. Vocês veem aí a lei que o Moro tentou instituir, que foi coberta de veto, que foi toda alterada. É muito difícil alterar. Então, é um gasto de energia gigantesco e que dificilmente seria aprovada se fosse viável. Mas já falamos que não é viável. Então, olha aí que sacanagem que seria. Agora, quanto à execução. Quanto, não só à execução, mas quanto ao resultado. O problema no Brasil, o maior problema no Brasil, não é a pena e sim a punibilidade. Não tem investigação. Apenas 8% dos homicídios chegam a julgamento por investigação. Sabe o que é isso? De cada 100 homicídios, de cada 100 assassinatos, só 8 chegam lá. Não importa se é a pena de morte, se é prisão perpétua ou o que seja. Apenas 8, 8 chegam lá. Então, o importante é conseguir aplicar a punição. O importante é trabalhar nisso, acabar com essa injustiça. Isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é a certeza da punição. A gente trabalhar com o foco de quem comete um crime ser punido. E daí, tem uma série de outras coisas que podemos fazer que gerariam um efeito prático, real, que a gente ia sentir em todos os índices criminais e um pouco mais fácil de ser aprovado. Como, por exemplo, mudar a lei de execuções criminais. É essa lei que eu vejo hoje como um grande problema. Que são as remissões de pena, as saídas temporárias, os benefícios dos presos, visitas íntimas e tudo mais. Isso é que tem que ser cortado. Reduzir os benefícios dos presos, dificultar as saídas temporárias, dificultar os indultos. E quando esses forem aprovados, a gente tem um controle sobre esses presos. Que não tem, gente. Não tem. Tem estado que 10% não volta. A cada saída temporária, 10% não volta. E eles nem querem que volta, porque não tem vaga nas penitenciárias. Então é esse o problema que a gente tem que acatar. É um problema ali que é real. Não fica no debate. São problemas que são reais. Você aponta ali, estatística, aponta os números de vaga, os números dos criminosos que saem e não voltam. Não tem como fugir. É aí que a gente tem que atacar. Outro problema é o estatuto da criança e do adolescente, que é uma puta vergonha. Então a gente tem que trabalhar aí. É assim que nós vamos reduzir a criminalidade. Mudando o tipo da nossa polícia, que ela é muito burocrática e às vezes pouco voltada para a redução dos índices criminais. O combate ao crime organizado, que é totalmente alheio a algumas polícias. O foco na investigação, que o Brasil quase é risível. As nossas investigações só são eficientes quando o crime chega na mídia. São aqueles crimes que fazem a festa, a mídia. E aí sim dão bons resultados e atacar aí as nossas leis nesse sentido. Para que o criminoso realmente cumpra a pena e acabe essa moleza lá dentro. E também a entrada de droga, celular, fugas. Que fuga não é crime. O cara foge, volta e está de boa. Pegar lá com o celular também está de boa. E aí ele continua cometendo crime com o celular e ele continua obtendo lucro. Então é isso que nós temos que observar. Cuidado com quem fala em pena de morte. Cuidado. Eu quero que o preso se arrebente, mas cuidado. Esse cara, ou ele é ignorante no assunto, ou ele está agindo de má fé. Beleza? Dá um clique aí. Abraço.